Olá, minha gente do coração! É o seguinte, hoje nós vamos fazer uma máscara Ela é 3D, só que ela é bicolor Ela fica linda, é um charme E você combinando os tecidinhos, fica maravilhosa O material que nós vamos usar é o seguinte Ah, mais de outros materiais Não esquece de se inscrever no canal Você que é novo, chegou aqui agora Aperta o sininho de notificação Que toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai receber um avisinho, certo? Isso também serve para os antigos esquecidos Que não ativaram o sininho E também, gente, eu quero aproveitar lá O que a gente está no início do vídeo Para desejar para vocês um Feliz Natal De fé, de esperança e de muita saúde O material é o seguinte, já vou direto É o tecidinho, o elástico, tesoura E medidas, porque esta máscara não tem molde Só medidas Nós vamos cortar um retângulo pequeno Ó, tá vendo? De 25 por 17 O retângulo pequeno é o que vai ficar na frente da máscara E vamos precisar de um retângulo De 25 por 26 Dois elásticos Elástico De 16 centímetros Certo? Se você for fazer a máscara regulável Que eu vou mostrar na hora que a gente estiver na máquina Aí você vai usar Dois elásticos De 30 centímetros Certo? Esse é com elástico regulável E agora vamos usar a máquina de costura Nós vamos pegar nosso tecidinho Direito com direito E passar uma costura Aqui em cima E aqui embaixo Costuradinho Costuradinho os dois lados Agora nós vamos Desvirar Pra gente botar Essas duas marcas aqui Certinhas, gente Ó E passar o ferro Tá vendo? Igual aqui Igual aqui embaixo Não passar fé Certinho aqui, gente Agora nós vamos, ó Dobrar o tecido ao meio E vira ele para cima Bote bem certinho Porque são as nossas medidas E não podemos errar Aí nós vamos marcar Da pontinha pra dentro Cinco centímetros Cinco centímetros Certo? E na lateral Nós vamos marcar Cinco centímetros Pegamos nossa reguinha Cinco centímetros também E ó Riscamos aqui E vamos cortar Ela vai ficar assim, ó Agora nós vamos Desvirar da mesa Se você conseguir fazer Do lado esquerdo Direito Do avesso Você já corta tudo Do lado avesso Mas aí é pra quando você Já tiver com a praticazinha, né? Então é mais seguro Que você faça isso Então nós vamos aqui Virar do avesso E nós vamos passar Uma costura aqui Deixa uma abertura E costura pra cá Uma aberturazinha aqui, ó Sem costurar Você vai ver aqui Agora Ó Deixamos aqui Dar um retrocessozinho Porque nós vamos Porque nós vamos, gente É... Ih, já achou Deixar a aberturinha ali Simbora Costuradinho tudo Nós vamos desvirar Pelo buraquinho aqui, ó Gente Vamos desvirar E passar o ferro Acertar todas as pontinhas Certo? Depois, gente Que a gente, ó Acertou todos os cantinhos Nós passamos o ferro Certo? Passamos o ferro E nós vamos fazer Duas marcações Uma marcação aqui Que a gente vai deixar O espacinho Pra o nosso elástico Certo? E a outra Do outro lado também E vamos passar aqui Uma costurinha Zzzz 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 Certo? Na bordinha Costuradinho De um lado e do outro Nós vamos agora, gente Ó Pegar essa partezinha Ó Viramos para cima E vamos fazer A mesma coisa Com a partezinha de baixo Minha reta Deixando as duas aqui, ó Retinha Certo? Certo? Dá um retrocesso aqui no inicinho Que é importante Aí pegamos a parte de baixo, ó A gente vem aqui E coloca aqui, ó Certo? Prontinho Aí o que é que nós vamos fazer agora? A mesma coisa Do lado de cá Vamos ao nosso ponto do elástico Se você quiser o elástico Embutido Nós vamos prender ele aqui E aqui E passar a costura aqui É o que eu vou fazer O elástico vai ser embutido Se você quiser fazer a casinha do elástico Ó A casinha do elástico Você vai dobrar aqui E passar a costura aqui Desse lado E do lado de cá E você vai enfiar o elástico Como eu vou fazer Regulável Ou regulável o que? Embutido Vai ser esse aqui, ó Certo? Que vai ser aqui na bordinha E do outro lado Mas é bom vocês virem aqui Como é que é Dê retrocesso Reforça essa parte da orelha Porque é uma parte que A gente fica Tira e bota Tira e bota E vai aqui do outro lado Verifique se tá certinho o elástico Ó, gente Que as vezes a gente Bota o elástico errado Viu? Se não prestar atenção E dá retrocesso também É a mesma coisa Que nós vamos fazer Lá do outro lado Colocadinho dos dois lados Agora vamos Experimentar Ó Ó como ela ficou linda, gente Ó Agora vamos ver o rosto Olha pra isso Que gracinha Toda protegidinha De todos os moldes E ainda você pode usar O seu óculos Os seus óculos Nossa, meu óculos tá arranhado, gente Ó Que legal Que linda Que massa E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo E em breve nos veremos Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau